Na noite de segunda-feira, 27 de março de 2023, ocorreu a sétima sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. Na ocasião, os parlamentares utilizaram o espaço para realizar a apresentação de proposições com indicações e requerimentos. Os vereadores que utilizaram deste momento foram Luiz Carlos Barbosa, Cristiana Pereira da Silva, Carlos Eduardo Girardello, João Batista de Araújo e Silva, Fábio Adriano Agulhão, Wilson Pereira da Silva, Divino Rosa de Miranda e Delaine Cristina Leite. As sessões acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 19h, no Plenário da Câmara Municipal. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.